olá pessoal boa tarde somos empresa de engenharia vamos completar nosso décimo ano de mercado em aproveitando e deixe seus comentários e não se esquece aqui de se inscrever no canal em esse nosso dispositivo aqui ó ele permite você ligar um rádio um transmissor uma carga de rf que não tem amostra de sinal e tirar uma amostra a partir desse sinal aqui ó essa saída bnc aqui tá não tem contato físico daqui com a entrada e a saída tá ele é bidirecional entrada e saída e aqui é uma amostra de sinal então a conexão aqui ele é praticamente capacitiva tá e é calculado aqui para dar um valor de amostragem quase que plano aqui também a mesma coisa não aqui entrada e saída é bidirecional tanto faz se ligar aqui ou aqui e aqui uma amostra de sinal ela permite você tira uma amostra de um sinal de rádio atímetro etc ou não é para um equipamento que não tem saída atenuada tá bom e pra gente comprovar isso aqui a gente vai ligar ele aqui no nosso analisador de espectro aqui ó eu programei aqui um spam aqui de 0 a 1.5 gigahertz setei os níveis aqui ó para 0 db ó tá vendo aqui ó ele sai aqui o nível de 0 db de 0 a 150 aliás a 1.5 gigahertz e tá entrando aqui que tá medindo eu vou abrir aqui ó vai sair lá o que viu só para a gente ver ó ó eu abri aqui ó a camisa difícil de abrir aqui peraí ó ó desconectei tá vendo caiu ó 50 dbm vou conectar novamente ó tá vendo e vou desligar o spam me permite desligar o spam ó oído né vou ligar novamente 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 tá vendo e aqui a mesma coisa ó tric on tric generi só desliguei e liguei não sei porque tem dois botões mas tem vamos usar e agora vou pegar interceptar né ligar aqui a entrada e saída né vou casar aqui com a carga de 50 ohms que é uma carga nossa aqui ó 50 ohms e vou tirar uma amostra de sinal aqui tá bom já fiz os testes com potência já a gente vai fazer com só sinal para a gente poder levantar curva no espectro aqui é isso aí pessoal não se esquece aqui de escrever no canal aí vamos simular primeiro com essa daqui depois de simula com a outra de lá um abraço aí valeu até daqui a pouco opa dando sequência aqui né tá entrada de sinal aqui e indo pela carga de 50 ohms já fiz esse teste com potência a gente vai ver nos vídeos para frente ou aqui para trás acho que tá para trás no início dos vídeos e aqui a amostra de sinal ó tá indo aqui entrando no zonador ó e esta aqui é a curva de resposta de frequência tá vendo frequências baixas aqui e frequências altas a partir daquela fica praticamente constante ó e o nível aqui esse traço aqui ó a amostra de sinal fixa né ó próxima de 35 dbm tá aí 36 dbm tá e vamos fazer um marker aqui ó vou ligar um marker no espectro ele ligou tá vendo ó central né e aqui vai dar uns níveis aqui ó ó tá vendo ó daqui para cá como tá constante então você tá próximo já né ó menos 40 dbm e para baixo aqui ó a gente vai rodando com o marker né ó ó e aqui ó ó e aqui é a frequência necessidade de ver aqui né ó ó o que é branche praticamente todos os rádios aí que você tem vhf ou hf para manutenção e sem danificar o equipamento né ó a partir de 40 megahertz dá 50 db de atenuação tá bom e é isso aí pessoal esse é o vídeo aqui ó a primeira carga aqui de rf que é essa daqui agora vamos simular com a outra e o outro divisor aqui tá é isso aí daqui a pouco aí um abraço e muito obrigado hein não se esquece o nosso canal aqui é bom pessoal dando sequência e ligamos mais adaptadores né ó então se não vem do nosso espectro passa direto aqui para nossa carga de rf nossa terminação e aqui se a mostra de sinal conhecida ó vem aqui ó e então nos outros espectro e com isso nós temos praticamente a mesma curva aqui ó tá eu já fechei o enlace aqui ó você chegando agora é daqui para cá e levantei 0 db aqui ó tá e agora estou medindo com a amostra de sinal que é interceptando no meio aí aqui a perda dele aqui em função da frequência ele está é aceitado de 0 1.5 gigahertz e aqui é um marker aqui ó então 40 megahertz só de lá praticamente 50 db de ganhos tem muita potência aqui né e o baixo de nove quilômetros a tendência é zero mas a partir de uma assim radial doce mesmo a gente começa a subir os neis aí eu vim aqui ó tá vendo 60 megahertz o nome vai subindo os 85 megahertz e é como ele trabalha com os circuitos capacitivos né em função da frequência quanto maior a frequência ele tem de virar um curto bate um dedinho ali aparecendo aí bom então olha só eu estou aqui ó em 180 megahertz ele tá dando 47 db 48 db de atenuação de sinal aí conforme subindo para o hf 50 47 db 50 47 db tá vendo aí vamos subir o marcar ó aqui ó e já fica 45 db ó fecha de 300 megahertz e vai até 1.5 gigahertz tá bom bom então esse circuito também ele serve para você trabalha projetos indoor também de frequência de celular para ligar várias antenas né você pode passar um sinal de potência aqui estender o cabo e aqui você vai tirando a amostra de sinais ao longo do caminho e com isso consegue cobrir uma distância frequência maior sem gastar altos investimentos com tapers né equipamento destinado a e as celulares e aqui pode que a partir daqui olha praticamente constante ó a atuação né e esse equipamento aquele ideal para você trabalha com analisador de espectro frequência e etc né e você tira uma amostra de sinal e na sua carga de RF não não tem eu não tô fazendo um marker aqui ó eu já estou na frequência de 600 megahertz aqui ó a gente pode vir aqui ó e o marker tá aqui ó e tá dando a atuação de 40 db daqui para frente em torno disso daí tá bom pessoal espero ter ajudado aí aqui ó nós somos uma empresa de engenharia e vamos colocar para vender aí também tá bom meu muito obrigado um abraço aí até a próxima esse equipamento aqui que nós desenvolvemos né o nosso décimo ano de mercado ele permite você usar um medidor de sinal né um analisador de distorção desvio freqüente 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 o analisador de espectro em uma carga que não tem a mostra de sinal fixa e nenhuma saída atenuada agora com esse equipamento que vai permitir isso daí ó suporta até 300 watts e você consegue eu ligar o equipamento sem danificar ele um abraço aí meu muito obrigado por ter visto nossos vídeos chegado até aqui não se esquece se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários hein e valeu aí e deixa seu like aí para contribuir com o canal também um abraço e até a próxima e valeu